Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou com o Brutal.io Esse jogo Ponteo que é muito legalzão, que eu tinha parado de trazer aqui no canal Porque ele estava travando demais, só que agora os desenvolvedores do jogo melhoraram ele Ele não está travando e está muito legal e tem muita gente jogando Então deixa o like, se inscreveu no canal, ativa o sininho de notificações Bora dar um play e bora jogar Brutal.io Seguinte galera, eu seguro aqui para quem não conhece o jogo, porque tem bastante gente que conhece Porque eu trazia muito esse jogo aqui no canal É essa bolinha verde aqui, o objetivo dela é você tacar para bater nos seus inimigos Ela está pequenininha porque eu não peguei muito ponto Quanto mais ponto eu pego, ou seja, quanto mais gente eu mato e mais massa eu pego Ela vai crescendo, quando ela cresce ela fica gigantesca assim E ficando gigantesca a gente tem mais vantagem E daí tem o ranking, o ranking é das maiores bolinhas do jogo Então quanto maior a tua bolota, mais fodão e melhor você fica no jogo, beleza? Se eu apertar no mouse ele solta a bolinha, se eu segurar o mouse a bolinha vem até mim Tô de massa, tô de massa, peguei um monte de massa Caraca velho, cuidado Seguinte Peguei bastante massa e já fui para quinto lugar no jogo Essa bolatinha que tem aquele amigo segurando ali Ela é a melhor bolatinha do jogo, velho Porque ela destrói tudo, velho Ela rela na outra bolota e destrói a outra bolota Cara, esse é o melhor lugar pra conseguir massa Mas é o lugar mais fácil de morrer também Meu Deus Aqui, 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 pega, 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 pega Tá, tô de volta e seguinte, cara Esse jogo aqui é frenético demais, cara É muito fácil você crescer, mas também é muito fácil você morrer Ele tá travando Aí o primeiro lugar Cara, eu queria muito pegar ele, velho Só que o cara joga bem, tá aí primeiro lugar faz muito tempo Não, 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 não Consegui Beleza Quarto lugar Meu Deus Não, 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 não Sai daqui, sai daqui Cara, consegui um tamanho considerável Não, 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 sai daqui Consegui um tamanho considerável, velho Seguinte Ó, tô em quarto lugar com 2.576 pontos É isso que eu queria, consegui Uma bolatinha considerável Agora, velho É complicado, por quê? Porque todo mundo vai tentar me matar Vamos lá Todo mundo vai tentar me eliminar Só que eu vou eliminar a galera, né? Nossa, sai daqui, sai daqui, sai daqui Agora lascou, velho Não, 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 não Não, 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 não Nossa, velho Vou tentar fugir, foge dessa bolota Cuidado Velho, tenho que fugir dessa bolota Que tá com esse negócio Vermelho, que eu esqueci o nome Meu Deus do céu Se ela relar na minha bolota, já era Não, mano, era minha Caraca, velho Eliminei, eliminei, empurrei, empurrei, empurrei Consegui Cuidado Cara, como a minha bolota grande É só eu largar ela E sair puxando E empurrando ela pra tudo quanto é canto Que eu vou me dando bem Vai lá, vou eliminar todo mundo, velho Ó, tô em terceiro lugar Com 3.500 pontos Então se você gosta de Brutal.io Deixa o like e se inscreva no canal Se você não é inscrito Se você já é inscrito, muito obrigado Olha o cara tentando Me eliminar Não, 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 não rela Não pode relar nesse negócio Vermelho brilhante Que eu perco massa Deixa eu tentar empurrar Minha bolotia Pra cima de todo mundo aqui Mano, velho Vem pegar o monte de massa Vem pegar o monte de massa aqui Tá certo Vamos lá Eliminei 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 Não rela, não rela Mano, vocês viram Quando rela ali Perde muita massa Cuidado, velho Cuidado Não, 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 não Vamos lá Nono lugar Eliminei Velho Esse joguinho aqui É que faz muito tempo que eu não jogo Mas é habilidade, cara Você precisa de habilidade pra jogar esse joguinho Ó Coloque a tag AB Na frente do teu nick Em qualquer joguinho Ponto eu, velho Que AB Vai te ajudar E tem vários AB Que joga Jogo aqui não tem muito Porque faz tempo que eu não jogo Mas, velho AB ajuda a B Então participe Do clã Ah, velho Você conseguiu morrer Cagada Tô vivo ainda Eu tinha certeza que eu ia morrer Calma aí, velho Vamos prestando Atenção Tô eliminando todo mundo Deixa eu pegar aqui Minha rabeta maneirona Não Tô em quinto lugar Vamos sobreviver O máximo de tempo possível, velho Elimina Caraca Foge Ah, velho Quando chega a bolota Você não consegue desviar Eliminei Peguei o bumbum de massa Tô vivão, velho Se eu tentar entrar aqui Entrei Boa Tô dentro da super bolotona E aqui é o seguinte, velho Todo mundo que tenta entrar Você puxa E elimina ele Posso passar aqui no meio? Posso Só que vai ter uma hora Que vai virar um buraco negro Vai começar a puxar E, velho Você é engolido Então Muito cuidado nessa hora Queria sair daqui Tô lascado Enquanto isso Eu vou crescendo Minha bolota Aqui dentro Você vai conseguindo Pegar um monte de massa E eu acho Que você vai crescendo Uma bolota Vamos tentar É mais difícil De controlar aqui Cara, quero sair daqui Pelo amor de Deus Quero sair daqui Quero sair daqui Quero sair daqui Vou sair Vou sair Não aguento mais É chato aqui dentro Tô em terceiro lugar Segundo lugar agora Ai, velho Não dá Você sai pra andar E se lasca Peguei um Beleza Vamos lá Rumo ao primeiro lugar Agora vou jogar sério Velho Já tô cansado de jogar Jogando mal Tô jogando mal demais Olha lá Só tacar E pegar o monte de massa Agora vem aqui de novo É meu monte Primeiro lugar Meu Deus Graças a Deus Consegui chegar em primeiro lugar Velho Caraca Mas que demora Primeiro lugar Com oito mil pontos Seguinte, cara Vamos empurrando Minha bolota aí Agora todo mundo Vai tentar me eliminar Inclusive Esse cara Com essa bolota Sai Não Mano Eu tenho que fugir Desse cara Olha lá Esse cara Com essa bolota O objetivo dele É bater nas bolotas Maior que a dele E pegar a massa Das bolotas Olha lá Olha lá Olha lá Como que pode? Mas pelo menos Cheguei Em primeiro lugar Eliminei Eliminei Consegui ganhar Nossa Peguei um monte de massa Corta Corta o lugar Corta o lugar Que cagada Consegui pegar um monte De massa Estou aqui Com a minha bolota Verdona Vamos tentar dourar Vamos tentar dourar Pelo menos O gigantão Complicado Pra caramba Olha lá A cagada A cagada A B Danilo Um salve pra você A B Danilo Muito obrigado Por usar a tag A B Quem diria Um A B jogando Eu falei pra vocês Que eu fazia muitos vídeos Desse jogo Aqui no canal Olha lá A B Pedro Caraca Que legal Salve pra você A B Pedro Cara Eu vou ter que começar A trazer mais vídeos Desse jogo Que cheguei A B jogando Massa E aí A B Pedro Beleza cara A B Não mata A B Então Vamos cumprir O critério De A B Não mata A B E vamos ser Amiguinho Do A B Pedro E do A B Danilo O A B Pedro Fica rodeando muito Aqui Depois dele Me eliminar Olha aqui O primeiro lugar Não, não, não Sai de perto dele Sai de perto Do B Não Não Nossa Lascou 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 Sai daqui Velho Vai chamar Vai chamar Cara Ó 4 mil pontos A B Pedro Amiguinho Tá aqui Aí Velho Nossa Pega 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 Cuidado Velho Nossa, corre dele Corre, corre, corre AB, Abush em terceiro lugar Nossa, eu não podia estar nesse lugar Nossa, galera Galera, é o seguinte Consegui chegar em primeiro lugar uma vez Consegui várias vezes em segundo, terceiro, quarto lugar Só que realmente esse jogo está muito difícil de jogar Fiquei feliz que apareceu dois ABs aí jogando O AB, Pedro e o AB, Danilo Muito obrigado aí por usar a tag AB Muito obrigado por assistirem Se vocês querem mais vídeos desse jogo no canal Deixa o like Muito obrigado por assistir aquele abraço Valeu e tchau